E teve mais um acidente registrado envolvendo um motociclista aqui em Londrina. O acidente aconteceu na esquina das ruas Luiz Gonçalves Matos e Virgínio Marquezine. De acordo com testemunhas, a motocicleta cruzou a preferencial em alta velocidade e atingiu o carro. Com a batida, o motociclista foi lançado próximo a uma placa de sinalização. Marcos Pontes, de 22 anos, sofreu traumatismo crâniano e foi encaminhado ao hospital universitário. Tá aí, né? Que coisa, hein, pessoal? Que coisa. Muita atenção.